Noite de Clássico Paulista, jogo atrasado da quarta rodada e vitória do Palmeiras sobre o São Paulo e Copa do Brasil com o Catarinense em campo, o Havaí que acabou eliminado. Primeira derrota de Rogério Senna em quatro jogos em clássicos desde a sua volta. E o Palmeiras permanece como o único invicto até aqui, graças a esse gol do Rony aos nove minutos do primeiro tempo. São Paulo zero, Palmeiras um placar final no Morumbi. Palmeiras com a melhor campanha, 23 pontos, ainda com o jogo atrasado. Corinthians e São Paulo estão com 17, todos os três já classificados e o Santos por hora tem 10, fora do bloco de classificação. Teve mais uma zebra na Copa do Brasil, em jogo com muita chuva, confusão e três expulsões. Bruno Silva e Morato do Havaí, Igor do Ceilândia, o Leão caiu na ressacada diante de mais de 5 mil torcedores. Cristian fez um a zero para o time do Distrito Federal. Morato até empatou, só que no final, aos 44 minutos, Vidal apanhou o rebote para confirmar a vitória do time do Distrito Federal. Havaí 1, Ceilândia 2. Placar final, o fim do jogo foi marcado por vaias e gritos de burro para o técnico Eduardo Barroca. Que chegou ontem, já está pressionado, Havaí deixa de faturar, então, 1 milhão e 900 mil reais, Copa do Brasil. Ontem ainda, Pouso Alegre de Minas 1, Coritiba 1, nos pênaltis deu Coritiba, que avança, portanto, 3 a 2. Campeonato Paulista, amanhã às 6h30, tem Corinthians e Ponte Preta. No domingo, às 4h, Mirasol e São Paulo, 6h30, Palmeiras e Santos. E depois de quase três meses fechado, Maracanã vai reabrir amanhã, 7h da noite. Portbango e Flamengo fazem o jogo do reencontro do torcedor carioca com o principal palco do futebol brasileiro. E de olho do futuro, a administração do estádio resolveu trazer de volta algo do passado, que deixou saudades. Um dos principais palcos do futebol mundial passou por mais uma reforma, mas dessa vez, no principal lugar, o campo. O gramado do Maracanã agora é híbrido, ou seja, 90% de grama natural e 10% de fibra artificial. E foi preparado nos mínimos detalhes. Capricho não faltou. O maior estádio do mundo, o melhor gramado do mundo. É o que a gente quer entregar. O Maracanã merece, os times que jogam aqui merecem. Então a gente quer realmente continuar fazendo a gestão de Flamengo e Fluminense aqui ímpar, como está sendo até agora. Foram quase três meses para essa transformação acontecer. E o primeiro teste já vai ser no sábado, no duelo entre Bangu e Flamengo, pelo Cariocão. Alguns jogadores podem gostar bastante da mudança. O gramado vai estar mais rápido. Então, assim, os jogadores mais novos, os jogadores que são mais velozes, eles vão deitar e rolar aqui no gramado do Maracanã. O Maracanã ficou ainda mais moderno e pronto para receber jogos importantes do futebol carioca, brasileiro e mundial. Mas um detalhe vai nos levar de volta ao passado. E justamente no momento mais importante, na hora do gol. A rede Véu de Noiva, você traz o Maracanã antigo de volta. É o que todo mundo gosta. Então, na hora que a bola for para o gol, ela vai estufar a rede, realmente. Então a gente entendeu que era para trazer o Véu de Noiva de volta. E ontem, quando a gente deu notícia que a noiva está chegando, foi uma repercussão fantástica na rede social. A rede vai ser colocada na hora do show. O palco está pronto para mais espetáculos inesquecíveis da história do futebol. Golaço do Zico. A grama nova aí custou 4 milhões de reais. Além de Bangu e Flamengo, a última rodada marca também para amanhã, 4 horas. Boa Vista e Fluminense, apenas para o cumprimento de tabela. Domingo, aí sim interessa. Vasco e Botafogo disputam o terceiro lugar. 4 horas o Botafogo visita o Aldax. E no mesmo horário, o Vasco recebe o Resende. Ambos têm 19 pontos e 6 vitórias. Botafogo saldo 8, Vasco saldo 5. Cruzamento das semifinais do momento. Fluminense e Vasco, Flamengo e Botafogo. Melhor de dois jogos. E o mata-mata do Campeonato Catarinense começa nesse final de semana. Vamos dar uma olhada então aqui na tela do Balanço Geral no Esporte para ver os jogos que serão disputados amanhã. 4 e meia. No Orlando Scarpelli tem Figueirense e Ercílio Luz. Abrindo então essas quartas de final. Marcílio Dias e Camboriú, 7 da noite, jogam em Itajaí. Confrontos confirmando de ida. Aí mais dois no domingo. A sequência marca para domingo aí. 4 da tarde, Arena Condá, Chapecoense e Concórdia. E para finalizar, vamos ter na ressacada do Havaí em crise. Recebe o Brusque às 6 e meia. Agora a reta final de Superliga de vôlei masculina. A Pan tem mais dois jogos para terminar a fase de classificação. E justamente contra os dois melhores times da competição. Amanhã, 7 da noite, enfrentam o vice-líder Cruzeiro lá em Contagem, na Grande Belo Horizonte. E dia 19, aqui no Galegão, recebe o Minas, que é o primeiro colocado. No momento, a equipe blumenauense ocupa o quinto lugar na tabela, um ponto a menos do que Guarulhos, que vai encarar o SESI neste sábado em São Paulo e na última rodada o Minas, no ABC Paulista. Vai ser essa briga até o final pela quarta melhor campanha. E mesmo já classificado para a fase de semifinal, o Blue Vôlei vai enfrentar nesta sexta-feira, 7 e meia, o atual líder da Superliga B e o único time invicto da competição é o São Caetano. O confronto define qual das duas equipes vai ficar com a primeira posição, assim como a definição do chaveamento da SEMI, quando a equipe com melhor campanha enfrenta o quarto colocado. Já o segundo pega o terceiro. Brusque e Franca se enfrentam na Arena Brusque no mesmo horário hoje. Sabendo da importância do jogo, o técnico Vinícius Gamino, o Alegreti, destacou o entrosamento e a experiência do adversário. O cruzamento hoje reúne São Caetano e Brusque, Blue Vôlei e São Carlos podem mudar, portanto. Campeão e vice sobem para a primeira divisão da modalidade. Na sexta que vem, o Blue Vôlei tem pela frente o SESI aqui em Blumenau. E o mês de março será movimentado para o programa Paradesporto. 17 para-atletas das modalidades de rema, atletismo e gol-ball irão participar de três eventos, começando hoje com o para-atletismo, na primeira fase nacional do Circuito Loterias Caixa, no Centro de Treinamentos Paralímpicos em São Paulo. Sete integrantes irão representar Blumenau, acompanhados pelo técnico Felipe. O principal objetivo da equipe é alcançar resultados que possam garantir uma vaga no Campeonato Brasileiro, em maio. Já a partir da manhã, a delegação de gol-ball, composta por nove jogadores e treinada pelos técnicos Maurício e Rodrigo, irá competir no torneio Carnaval, em Laguna, no nosso litoral, que vai servir de preparação para o Parajasque, bem como o Regional Sul. Por fim, a Bruna Cristina Daniel, essa aí que está na tela, vai estar no Campeonato Sul-Americano de Remo e para Remo, entre os dias 25 e 27 desse mês, em Porto Alegre. A competição terá uma motivação diferente para ela, afinal, ela nasceu e tem familiares na capital gaúcha. A Bruna vai competir contra uma adversária, que foi a oitava colocada nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2020. Aos nossos para-atletas, boa sorte!